A gente continua aí a resumindo as conversas da casa, a Pital falou, olha o sorrisão dele, acho que ele se colocou e tirou do paredão sozinho, se for, vai ser muito engraçado, disse ali, cara, é impressionante como todo mundo tá fritando, né, lá na casa pra saber do que se trata, né, é muito curioso isso. A Giovana, me dá uma raiva que ele fica olhando pra gente o tempo todo, a Yasmin, eu ignoro, eu tenho certeza que ele tá imune porque ele tá cantando, disse ela ali, tá, bom, a Yasmin virou e falou, ele já levou atenção, olha como ele é teimoso, a mão dele continua ali obstruindo o Big Fone, daqui a pouco vem a voz, porque tem isso também, né, o Davi, ele ficou o tempo todo assim, ó, pra ser o primeiro a catar o Big Fone e botar no ouvido, só que a voz da produção falou, atenção, Davi, proibido obstruir o Big Fone. E o Davi não, não segue, fala. O que vai ser mais engraçado? Diga. O Davi fez tudo isso pra atender esses Big Fones, e aí no Big Fone que foi indicar o paredão, alguém do Gnome atender. Vai, ia ser sensacional. Quem do Gnome você queria que atendesse? Michel? Eu ia rir muito. É, seria legal. O Michel, sei lá, qualquer outra pessoa, a própria Fernanda, a Pitel, eu sei lá, tipo, não tô nem falando pela pessoa em si, mas é só pela graça deles estarem criticando o Davi e o Davi. É, do Davi atender tantas vezes, não se ferrar, e o último telefone, vir alguém e tomar no briouco, e o Davi falou, eu não ouvi nada nos outros telefones. Sensacional, né? Vai ser muito bom. Tá, vou ficar assim. Tá bom, não dá, não funciona. É, eu acho que seria o mais legal de atender o Michel, né, porque ele ficou muito puto do Davi ter atendido o primeiro Big Fone, né. Quando o Davi saiu, ele viu que o Davi já tava lá fora, ele, puta que pariu, de novo ele, cara, não é possível. Então, eu acho que o Michel seria uma ótima opção, até porque ele tá com medo de cair no paredão, ele já tá falando que vai dar tudo o que ele pode ir lá na prova do Anjo amanhã pra tentar pegar a imunidade de novo. Então, eu queria o Michel. Ia ser legal. Boa, boa, boa. Eu tô pegando um remédio de dor de cabeça, eu vou agradecer muito. Agora eu sei o que você passa, Bárbara. Três horas, tá? Se vocês puderem ficar falando durante umas três horas aí, eu vou pegar um remédio pra dor de cabeça. Bárbara, e aí, o que você tá achando do BBB? Eu tô achando uma edição legal, porque sempre acontece alguma coisa, não deixa de ter enredo, a casa tá dividida, e essa divisão faz com que o público também se divida, tem a torcida de cada grupo. Isso deixa tudo muito mais legal, né? Então, eu tô curtindo bastante. E tenho visto uma repercussão também, pessoas na rua que estão assistindo. Hoje eu fui almoçar com a minha família, e no almoço a gente comentou sobre o BBB, quem tá torcendo pra quem. E já tiveram edições em que eu perguntava isso, e as pessoas, ah, tá chato, não tô acompanhando. Então, eu fico feliz de ser uma temporada que as coisas estão fluindo. É, eu também acho, eu acho que o pessoal tá comentando bastante, mesmo. Durante a semana que eu passei aqui em Brasília, eu tava fazendo um trabalho, e lá o pessoal tava comentando, né, sobre o BBB também. Teve um outro cara que chegou pra mim e perguntou quem que era o favorito do BBB, como é que tava e tal. Então, o pessoal tá interessado em saber do BBB esse ano. E tá muito bom, não dá pra negar. Eu acho que o fato do Davi ter começado com o favoritismo não prejudicou o jogo, né? Porque, basicamente, o enredo, ele vem sendo construído desde o primeiro dia do programa. E eu acho que vai ser assim até o final. Eu acho que, independente do que o Davi faça, vão ter novos enredos ali, principalmente em cima dele. Então, a história vai sendo contada e vai se criando aí um dos melhores BBBs, pelo menos nos últimos anos, né? Porque a gente viu vários que foram considerados até flop, em certo ponto. E esse aqui, ele tá mantendo ali, basicamente, a gente sempre... A gente no início até cogitava, devido às últimas edições, que ah, fulano vai sair e o programa vai flopar. Aí fulano saía e, basicamente, vinha uma nova história no dia seguinte. Então, eu acho que isso é muito bom. Boa. Olha, Andréa Leite, feliz aniversário, Bárbara. Que a vida te surpreenda com as coisas mais lindas que ela pode te oferecer. Beijos, Isabela. Obrigada, Andréa. Se acha mesmo que se jogar com o Davi, ela se torna mais alvo após o episódio da Vanessa Camargo. Isso aí é a visão da moça, né?